Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma informação que chegou hoje cedo pra gente aqui onde a morte de Noemi Gerbelli, atriz que fez o papel de diretora Olivia na novela Carrossel, morre aos 68 anos de idade vejam só, nessa quarta-feira a atriz Noemi Gerbelli, que fez um papel muito importante na novela Carrossel do SBT acaba de morrer a informação foi divulgada no início da madrugada dessa quinta-feira por sua sobrinha, a atriz Vanessa Gerbelli e ela emitiu um comunicado que diz assim certas dores são mudas, hoje se foi, esta pessoa tão importante da minha vida abriu meus caminhos para o teatro e foi em muitos momentos da minha juventude uma mestra, uma protetora Noemi Gerbelli, atriz paulistana, minha tia Fique com Deus e os anjos, escreveu Vanessa em seu Instagram olha aí galerinha, infelizmente no Twitter também o SBT lamentou a morte da atriz e confirmou olha só, uma triste notícia aí não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui na web e espero vocês na próxima conexão um abraço E aí E aí